A primeira temporada de Narcos foi boa, a segunda temporada de Narcos foi ótima. A história da ascensão e queda de Pablo Escobar, rei colombiano das drogas, é foda, o ritmo só melhora, fica mais ágil, mais coisas acontecem, não enrola tanto pra dar informações históricas como a primeira temporada. Não que a segunda não tenha informações históricas. Claro que tem, mas não tem aquela cara de pseudo documentário que o José Padilha deu aos dois primeiros episódios da primeira temporada e agiliza a coisa num ritmo muito bom, mas muito bom. A estrutura fica um pouco diferente, mas essa mudança é bem positiva. O Wagner Moura continua excelente como Pablo Escobar, apesar da barriga e barbas nitidamente falsos em alguns momentos, e parece que só eu percebi isso, ele entrega um Pablo Escobar fodamente assustador. Eu me peguei torcendo pelo sujeito em vários momentos. Se a primeira temporada é do agente Murphy, interpretado por Boyd Holdbrook, a segunda temporada é do Javier Pena, interpretado pelo Pedro Pascal. O personagem dele assume um papel de risco e leva o espectador juntos, e a gente vai. A vantagem de ser uma série da Netflix é que Narcos pode pegar um caminho bem diferente de outras séries que precisam ser esticadas para render, e isso é muito interessante. O ritmo muda constantemente, algumas vezes é ligeiro, outras vezes é lento, dentro do que a história pede. E eu não me senti nem um pouco incomodado com isso em nenhum momento. Na primeira temporada a gente tem um Pablo Escobar meio maluco, um chefão pronto para dominar o mundo e eliminar os concorrentes inimigos. Mas quando ela termina, parece que ficou meio devagar, a poeira baixou, parecia que estava faltando alguma coisa. A gente sabe que o Pablo morre no final, isso não é spoiler, é tão spoiler quanto dizer que o Titanic afunda. E o Pablo não ter morrido na primeira temporada deixou um vazio no espectador, e esse vazio é preenchido rapidamente no começo da segunda temporada. Agora é Pablo Escobar, um chefão assassino motherfucker que não tapa a brincadeira. Mas o círculo em torno dele vai se fechando, e ele tem que se virar, e ele se vira como pode. Todo mundo quer derrubar o cara da posição de maior traficante do mundo e dar um fim na vida dele. E quando eu digo que é todo mundo, é TODO MUNDO. A história do Pablo Escobar é épica. Os conchavos políticos e sociais em torno do sujeito só isso renderia mais uma temporada fácil fácil. Vamos ver como eles vão fazer nas próximas temporadas de Nakos. Sim, as portas continuam abertas. Quem é o seu chefão do crime preferido na cultura pop e por que é Walter White? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E assista aos outros vídeos do canal. E seja patrão do Nerd Rabugento. Eu entrego um conteúdo de primeira linha todas as semanas pra vocês e cada dia tento melhorar ainda mais. Apoiar o canal é a maneira que você tem pra mostrar que o meu trabalho vale a pena. Seja patrão do Nerd Rabugento. Arrotei. Narcos tem alguns problemas que não tinha na primeira temporada. Algumas ideias pouco criativas são repetidas em vários episódios nessa segunda temporada. Vou dar dois exemplos que podem até soar como spoilers, mas na verdade é mais reclamação da minha parte. E eu espero que essa reclamação não estrague a sua experiência. Quando você assiste a um filme policial, qualquer filme policial, naquele momento que a polícia está atrás do bandido, aquele cara mau que ela precisa pegar e invadir o quartel general dos vilões, sempre tem um monte de capangas que morrem pelo cara, que entra na frente pra salvar o cara. E aquele cara, o chefão, aquele cara que a polícia está querendo capturar sempre escapa, invariavelmente. Ele sai correndo pela rua e o nosso herói vai atrás dele até pegar o sujeito ou não. Essa cena de perseguição é meio preguiçosa e pouco criativa e acontece nos dois ou três episódios de Narcos. Outra cena que a gente já viu umas 500 vezes em filme de espionagem é aquela que tem duas coisas acontecendo paralelamente. A polícia descobre o lugar onde o vilão está e ela se organiza para invadir o local. E o vilão está em algum lugar escondido. Aí, a tensão da montagem, da edição, as cenas paralelas, a coisa vai acontecendo e está acontecendo uma coisa aqui e depois está acontecendo outra coisa aqui e parece que eles vão se encontrar num determinado momento e que vai acontecer alguma coisa foda até que não acontece porra nenhuma. Na verdade, o que os caras estavam procurando aqui era o lugar errado e o vilão está em um outro lugar e aquelas cenas de suspense e de ação que a gente estava esperando não servem pra nada. Ao invés de dar uma sensação de puta que pariu, agora vai, essa fórmula está tão batida que a gente já sabe que não vai dar em nada. Tirando essas ideias furadas que tem em Narcos, de roteiristas preguiçosos que não conseguem criar coisas novas, ainda assim a segunda temporada de Narcos é muito melhor do que a primeira.